Caio Teclas Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar, eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar, eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor, os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje Eu sei que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Só você pode me dar Eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar um mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular uma mensagem Que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligar, cobrar Vou acertar Não vou brigar Vou atender Vai no orelhão É só discar Não pinja que já me esqueceu Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Caio Teclas CDS Eu não sou mais criança Pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança Pra brincar De pegar Pega Pica Esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só pra relaxar viu Acende, cruxa, freio de sol Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso Numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso Bem numa sede que eu vou botar, botar, botar Tô senta, vai, senta, vai, senta, vai Olha a gama na minha pegada Piranha, tu quer sentar pra mim Tô afim pra dor e onde é que vem que eu tô afim Que morena delícia sentando nesse Vou te chamar de vida, mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar gostoso Gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso Numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso Numa sede que eu vou te fazer pirar Tô acertando assim pra ver gostoso Não vai sentir que eu vou botar, botar, botar Tô acertando assim pra ver gostoso Não vai sentir que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Enganou eu, enganou tu E agora tá pronta pra enganar mais um A bandidona chegou, falou que é séria emoção Não tem sentimento, não se envolve não Conheceu meu lado bruto, safado, sem vergonha Ela disse, eu quero E eu disse, então pode Ai, 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 toma lá pára Ai, 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 tá foda na rafa As bandidona eu prendo, as cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Ou volta, vai amor, volta pra mim E eu sei cheio de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu ela senta ela aqui Caio Teclas CDs Opa papai, amor, volta pra país E eu sei cheio de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu ela senta ela aqui Ai, 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 Dom alapada Ai, 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 da tua na raba Com as bandidona eu prendo As cachorrona eu adestro Ela se apaixona só porque viu que eu não preto Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu deixei de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu, ela senta, ela quica Vou voltar, vai amor, volta pra mim Que eu deixei de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti Só pra tu, ela senta, ela quica Começa a cachorrar, chamei, bate, 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 bate Vai demais, bate, 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 bate Ele pegou na cavagada e sua perna tremeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Eu te peguei 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 Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei Bateu machuco Eu te peguei Tá porra da cher slave Pra interpretar pro vulto Porque ele é o rei do sexo bruto Safari Cachorro Diz que não ligou pra macho Mas me vie pedindo porra Safari Cachorro Diz que não ligou pra macho Mas me vie pedindo porra E eu cometei fogoinho na minha foto Eu gosto Lnessinho do crente da Maria Queixa Eu gosto Assumir o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro, eu machuco E eu venho com a porra da xereca Pronta pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Assumir o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto Eu tô na leco, eu tô na leco, eu tô na leco, eu tô na leco Saí da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Você gosta de confusão, eu não Não te prometo e amor eu só zero a emoção Paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Som um mil mililão Sou mililão que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo, faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Caio Teclas, Cidês Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda, mas cê para aqui Sinceramente, que viagem louca, ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era suficiente, sinceramente Você gosta de confusão, eu não, não te prometi amor, eu sou zero emoção Paixão, para tu sinto que zanho não é calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que some, não, que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo Jogos Filipe Auri A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar, você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se vê, vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta, isso te assustou Te conforta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Você chama no meu nome, arranhando uma esporta E bota, bota E nossa linha de sempre ele mesmo, viu? Blazer Sente essa vibe A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar, você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê, vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Se eu de cima pra baixo, hoje eu só quero que joga Que bota, que bota, que bota, que bota, que bota Você chama no meu nome, arranhando uma esporta Ô que bota, que bota, que bota Que bota, que bota Com os que a te pega vem do jeito que tu gosta Ô que bota, que bota, bota, que bota Com os que a te pega vem do jeito que tu gosta Ai, Ludmilla Vem cá Cera свидaço Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil Cigar o vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Hoje é dia de bebida fácil Cigar o vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Felipe Amorim Esse pior que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse pior é meu, cai Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil Cigar o vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Hoje é dia de bebida fácil Cigar o vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Ah, esse pior é meu E isso não é uma música É um poema Um poema de que, de que? De putaria De putaria esperta Sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Mas sempre se acerta Porque o nosso Ploque, Ploque, Ploque É demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida E o capitão Minha esperta, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você, além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tope, que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado E o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu reboco O teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, ai cariç Ai cariç Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Ai cariç Ai cariç Ai cariç Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Tu tá do Marqueiro Gravando tudo com a DJ Aqui no vazio do seu José Quatro meses alotadas Só pra você que tá sofrendo Tá chorando Segura assim ó Todo dia do meu parto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela A cabeça, a sua imagem No meu peito, a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Quando minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Eu de ser a vida da solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Tem que dar condom Solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade E fazer amor por ela E fazer amor com ela Se eu te magoei Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo Que é o amor As noites mais escuras Os bares nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho A falta de carinho E marco nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você De um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Nólia Mas evita molhar Tá, eu não perceber Se você já não me ama Me deslaga agora Eu já não quero Surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Eu peço Não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Eu sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe tem o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Muito obrigado Boa noite Tchau 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 Tchau